Temos apenas 2 minutos e meio pra dar cabeçada em todo mundo, então já vamos correndo aqui a toda velocidade. Opa, já tem um ali. Aqui ó, acertei. Aí pegou. Beleza, toma mais uma. Aí, eliminado! Opa, acertei. Ó, toma, toma. Eliminei e acabei sendo eliminado também. Nem enxerguei quem eu eliminei pra falar a verdade. Já que eles estão meio que juntinhos, eu acho que dá pra gente ficar tacando veneno, né? Opa, passou aqui um acro. Tá, eles estão pra cá, ó. Eu vi mais ou menos ali. Toma. Joguei. Ó, é bom a gente ficar jogando. Aí se pegar, dá bom. Pelo menos o nosso suporte aqui a gente tá garantindo. Aí, não pegou, calma. Aí, ó. Tô vendo. Joguei. Corre pra cá. Eu vou dar a volta. Corre, corre, corre. Escapei. Aí, ó. Toma. Ai. Olha, tem um bem aqui, ó. Ele acabou de eliminar um dos nossos. Peraí, passou o Dilo. Ué? Aqui, ó. Ah, quase peguei. Ali ele, ali ele. Não, deu choque. Mas eliminaram. Beleza. Já vou dar um gritinho aqui. Mas, infelizmente, temos apenas 18 segundos. Ó, conseguiram devorar. Perfeito. Correndo aqui. Cadê? Aonde estão esses humanos? Ah, eu caí numa armadilha, velho. Eu acho que tá na hora da gente criar uma segunda extinção aqui dos dinossauros. Olha só o que tem aqui, ó. Passou atrás da gente. O cara nem viu. Opa! Um voador aqui. Já enchendo ele de chumbo. Ui! Consegui eliminar. Não! Mas fui devorado. É, pelo visto não dá pra brincar muito aqui. Opa! Acabaram de devorar um dos nossos ali, ó. Tiraram só o Rex. Toma! Consegui aqui dar alguns tirinhos. Aí, galera. Conseguimos, hein? Uou! Conseguimos ser devorados. Olha só. Tem um Carnotauro ali, ó. Já conseguimos dar uns tirinhos. Vamos derrubar aquele... Velocinho. Raptor! Não! Raptor, sai! Sai, Raptor! Cadê? Cadê? Ué! Sobrevivi? Beleza. Acabei de escutar tirar nosso Auro Rex. E tá passando ali um voador, ó. Ele tá procurando alguém pra atacar. Aí, consegui. Ui! Nossa! Corre, corre, corre! Ah! Ah! Fui acertado. É, tá complicada a coisa. Eu acho que a extinção vai vir pra gente, na verdade. Tá, ele passou pra lá. Eu vi que tinha alguns voadores aqui em cima. Então, tem que ficar bem atento ali, ó. Ali tá o outro também. Falei que tinha. Aí, beleza. A gente tá chegando aqui. Passou por a gente. Não, não, não. Não me viu. Não me viu. Hihi! Camuflado, rapaz. Respeita. Ui! Moça! Cadê? 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 Sério que eu fui pego pelo mesmo acro? Caraca, velho. A gente só tá sendo devorado aqui. Não é possível. Não temos um minuto de paz. Olha lá, ó. Outro sendo devorado. Aqui parece que tá tranquilo. Já vou dar uns tirinhos aqui. Cadê? Tem que ficar atento, porque eu vi um voador ali. Provavelmente ele enxergou. Mas eu vou dar uns tiros aqui. Acabei de salvar um amigo que eu vi de longe. Ó, tem um agachadinho lá no fundo. Já passou aqui, ó. Beleza. Aí, a gente tá indo bem. Carrega de novo. Aí, ó. Joguei um ali só pra ver, né? Vai que pega. E pegou mesmo! Ha, ha! Caraca! Vou jogar outro. Aí, ó. Será? Não, dessa vez não foi. Eu vou voltar aqui porque todo mundo junto é melhor, né? Ó, tá passando ali. Ali em cima eu vi que tem um voador. Olha o voador. Aí, pronto. Mais alguns tirinhos aqui. Será que... Tá chegando um predador gigante? É possível. Aí, eliminado! Caraca! Fizemos carreirinha. Ó! Temos aqui um ceratossal. Não tirou não só no rex. E aqui nós temos o acro. Tá tentando vir. Corre que tá vindo um raptor. Corre que tá vindo um raptor. Não! Não, né? Vários! Mas fui eliminado. Nossa, que surra que a gente tá levando na moral. Olha só aqui. Tem um raptor. Tem outro ali. Ih, rapaz. Tirei na boca dele. Beleza? Aí, escapei. Nossa, me jogou longe. Corre, corre, corre. Cadê, cadê? Tá, não tá vindo ninguém. Beleza? Aí, tirei na boca do rex. Consegui trapá-lo. Corre. Peguei vida. Tá vindo outro. Não, mas na boca dele. Haha, enganei o rex, velho. Toma aí, rexão. Aí pra ti, rapaz. Toma esse drible. Ele vai passar aqui, ó. Olha. Toma na boca de novo. Não vou ali. Ah, não pegou na boca, na verdade. Claro, né? Eu joguei na perna dele. Tô com medo. Tá, consegui correr. Beleza. Vamos lá, recuperar um pouco. Acho que dá pra ir pro outro lado aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar esses isoladinhos aqui, ó. Tipo esse aqui. Olha ele, ó. Toma. Peguei. Beleza? Aí, ó. Eliminado. Nossa. Não, 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 não. Ah, velho. Só porque viraram dois ao mesmo tempo. No X1 não cê garante. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Tem um nova raptor bem aqui, ó. Ó. Na verdade, eu acho que... Ah, não é, não. Toma. Aí, vai ser eliminado, vai ser eliminado. Correu. Tem um bem ali, ó. Será que pega? Vai, eu acho que pegou, velho. Eu acho que pegou. Será? Não. Ó, tá vindo um aqui. Eu acertei na cabeça dele. Vamos lá, vamos lá. Aí. Se assustou? Tá assustado o menino. Tá assustado o menino. Olha. Ah, Zé da manga. Se a gente correr aqui na frente, de repente, a gente consegue eliminar alguém. Aqui, ó. Tá passando o paquizinho. Já tá tomando chumbo. Aí, caiu. Boa. Aí, conseguimos recarregar. E agora... Nossa, velho. Comei um aqui. Vou atirar pra tudo do teu lado. Toma, 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 toma. Aí. Tomei uma abada. Nossa, agora que eu vi que a gente tem menos de dois minutos. Um minuto e cinquenta e quatro. Cinquenta e três. Vamos lá. Ó, tá vindo ali o espino. Ih, já devorou. Eu vou atirar aqui, mas sem sucesso, mano. Tentou me pegar, mas não conseguiu. Será que vai vir? Não pegou. Calma. Tá tentando. Aí. Me salvaram. Nossa, eu quase fui pisado. Tá passando todo mundo. Aí, acertei. Aí. Ai. Cai, velho. Isso aqui tá muito impossível, velho. Esse bicho tá muito agressivo. Poderiam estar na paz. Ó, tem um ali tentando CP. Aí. Pegou? Não. Não pegou. Passou aqui. Foi eliminado. Beleza. Aí. Sniper caída. Ó, vai vir um aqui, ó. Certeza. Olha só o espinossauro ali. Ó, conseguiu dar um tiro nele. Vai, 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 vai. Cadê ele? Cadê ele? Tom. Pegou? Acho que pegou. Pegou, galera. Ah, conseguiu escapar, meu. Sério? Aí. Ó. Ah. Tentei eliminar. Cara, é muita sorte. Esses dinossauros têm sorte embutidos junto deles. É, já vai acabar agora. Oito segundos. E eu acho que a gente já vai ficando por aqui, então, né, galera? Nesse caos completo. Passou um bicho pegando fogo aqui. O outro tá sendo levado lá em cima. É. E é isso aí, então. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto